A gente viu ressurgir de nova polêmica, aliás ela nunca esfriou em relação a quarentena, contágio, isolamento social, qual é o procedimento correto nessa situação pelas preocupações, principalmente com relação à economia. Nós vamos falar sobre isso agora com Glória Selegato, que é médica e infectologista do Sírio-Libanês. Doutora, boa tarde. Oi, boa tarde. Alô, doutora me ouve? Ouço, ouço sim, tudo bem? Tudo bem? Então, nós estamos vendo essa discussão toda sobre acabar com a quarentena, flexibilizar o isolamento social, pelos danos que isso vai causar na economia, nós sabemos que vai causar danos mesmo, mas eu queria saber a senhora como médica, na linha de frente do atendimento, como é que vê essa discussão? Para a gente, assim como é recomendado pelo Ministério da Saúde, o isolamento ainda é uma medida de prevenção, a gente sabe que tem impacto na redução da transmissão do coronavírus, então, ainda é uma medida recomendada pelo Ministério, e aqui no Estado de São Paulo também é uma medida altamente recomendada, principalmente aqui na cidade e na região de São Paulo, Então, e a gente viu nessas últimas semanas, principalmente, um impacto do isolamento, que a gente já está completando, acho que a quinta semana de isolamento aqui no Estado, e o impacto que isso teve na redução dos novos casos e, consequentemente, o número de óbitos. Então, como profissional da linha de frente, para a gente, o isolamento ainda é a medida mais efetiva, já que não temos tratamento específico e nem nenhuma medida de prevenção do tipo vacina. Agora, doutora Glória, nós tivemos aglomerações aí, inclusive, em torno do presidente, mais uma vez no final de semana, desta vez com uma quantidade maior de pessoas, lá em Brasília. Nós tivemos carreatas aqui em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, as pessoas chegaram a descer dos carros também, uma manifestação que tinha um caráter político, mas é uma possibilidade de contágio, e, como a senhora ressaltou também, tem sido detectada uma movimentação maior nas ruas. A senhora vê alguma alternativa ao isolamento mesmo, usar máscaras, usar álcool em gel, tomar essas precauções, pode ajudar a minimizar o risco de contágio de fato? Obviamente, são todas, na verdade, medidas complementares. O isolamento acaba sendo a nossa medida mais eficaz, então, a gente diminui a circulação não essencial das pessoas, né, então, diminuir a circulação para trabalhos que podem ser feitos em casa, para lazer, essas coisas que são não essenciais, é o ideal, e elas são complementadas com as outras medidas, do tipo, uso de máscara para sair de casa, que, e o principal objetivo desse uso, na verdade, é diminuir a transmissão da pessoa, então, é um efeito mais coletivo do que individual, a higienização das mãos, então, no momento de sair de casa, se for ter contato com alguns locais do tipo transporte público, em ambientes com alta circulação, higienizar as mãos, evitar levar as mãos na boca, no nariz, a hora que for tossir ou espirrar, sempre colocar o braço, então, são todas medidas eficazes, mas elas são sempre complementares, então, existe uma medida que ela é 100% eficaz, ou que ela é mais eficaz que as outras, e todas elas, elas atuam enquanto a gente faz o isolamento, então, a gente diminui a redução das pessoas circulantes, e essas pessoas que circulam, tomar todas essas medidas, a gente tem um impacto maior na redução da transmissão dos vírus, então, o fato da gente aumentar a circulação, ter grandes aglomerados de pessoas, às vezes, mesmo com essas medidas, você não tem um impacto tão grande quanto se a gente tiver o isolamento, quanto se a gente tiver a redução de circulação das pessoas. Agora, doutora Glória, paralelamente, a gente tem visto a discussão sobre muitos medicamentos, a eficácia que esses medicamentos podem ter, eu vi um artigo aí discutindo, inclusive, a questão dos respiradores, que boa parte das pessoas que chegam a utilizar o respirador, elas não sobrevivem, né, porque já se chega num caso extremo, desde que começou essa pandemia aqui no Brasil mesmo, a senhora tem adotado procedimentos diferentes, como é que a senhora vê o encaminhamento dos casos médicos, desde a pessoa que procura ajuda pela primeira vez, né, que começa a sentir os primeiros sintomas, o encaminhamento para a internação, depois que vai para a UTI, para o respirador, todo esse processo, que pode levar muitos dias, que é um dos grandes problemas também, no tratamento da doença, até chegar ao respirador e ficar, talvez, duas semanas lá, mudou o procedimento? Atualmente, o que a gente tem de conhecimento é que não existe nenhuma terapêutica específica, nenhuma terapêutica ou medida que tenha alguma eficiência comprovada para evitar, casos leves podem graves ou ter uma melhora importante em casos graves. Então, a nossa conduta está sendo mais ou menos a mesma na questão de atenção inicial ao paciente, então, o paciente que tem o quadro mais leve, a maior parte vai ser conduzido em casa, e pacientes que precisam de internação, a gente tem um suporte médico que é feito na internação, mas sem nenhuma terapia específica indicada, o que a gente tem é algumas medicações que estão em estudos, e aí, dependendo do seu serviço, você pode ou não usar algumas medicações que são aprovadas para serem usadas em caráter experimental. Para pacientes graves, acho que o mais importante é a identificação precoce desses casos, e a indicação do suporte de terapia intensiva precoce. Então, pacientes com assistência médica adequada, indicação de ventilação mecânica ou não, assistência terapêutica de fisioterapia, todas essas medidas básicas que a gente faz para qualquer paciente de terapia intensiva, na verdade, elas têm impacto muito grande no desfecho clínico desses pacientes. Então, no momento, mas o que a gente já conhece, o básico é o essencial, a gente não tem nenhuma terapia milagrosa, não tem nada que mostrou-se fundamental para o tratamento desses pacientes. Perfeito, nós conversamos aqui com a Glória Selegato, que é médica efectologista do Sírio-Libanês. Dora Glória, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde para todos.